Se possível avisa pro irmão do lado, vai passar Deserto não é 2016, tô de não, já basta 2015 Deixa eu contar uma cena que aconteceu na sua casa E tu tava lá, Samuel? Ah, mas tem um amigo meu que tava Cinco horas da manhã, você sem dormir, você olhou o sol saindo e disse Vem surgindo mais um lindo dia E essa dor insiste em ficar Eu clamo e reclamo desta vida Pois ultimamente a minha vida é viver pra chorar E aqui ajoelhado neste cantinho Madrugada inteira a gemer Já estou sem argumentos pra pedir Nem sei o que é que estou fazendo aqui Parece até que Deus não quer me atender Mas a promessa é que vai passar Eu sei que vai passar Deserto não é pra toda vida Deus vai mostrar uma saída Mas tenha calma Porque vai Vai passar A promessa Vai passar Eu sei Que vai Passar Deserto não é pra toda vida Deus vai mostrar uma saída Só quem acredita que vai Vai Faz assim, ó Faz assim, ó Faz assim, ó Vai passar Tá chorando hoje? Vai sorrir Vai Vai passar E ajoelhada naquele cantinho Você sabe Você sabe qual é Não sabe Já faz algumas madrugadas Que você não dorme E fica a gemer Tem hora que falta Argumentos pra você pedir Ainda diz Nem sei o que é que estou fazendo aqui Parece até que Deus não quer me atender Mas ouça uma palavra Deste profeta Escuta bem o que o Senhor manda te dizer Enquanto você chorava Um anjo recolhia Está descendo uma alegria Que vai reanimar Para o teu viver A promessa é que Vai Passar Vai Passar Eu sei Que vai Passar Deserto não é pra toda vida Eu não sei se você tem coragem De profetizar pra essa pessoa do lado Mas abraça ela E canta bem perto do ouvido Que tem gente que demora pra entender Que Deus está falando Avisa pra ela Diga a promessa A promessa é que Vai Passar Tem gente entendendo Eu sei Que vai Passar Choro Choro Deserto não é pra toda vida Deus vai te mostrar uma saída Mas tenha calma Vai Passar O Senhor vai salvar a tua família Você ainda vai ver todo mundo de gravata e paletó dentro da igreja Porque vai Passar Vai Passar Vai Passar Vai Passar Vai Passar Esse sim é um barulho que tem que ser gravado Esse sim é um barulho que tem que ser captado Barulho de culto Barulho de adorador no meio da rua dizendo que ele é grande Que ele é maravilhoso Passar 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 Amém.